Ela não pode me ver que quer me levar pra cama É assim, não adianta Já largou aquele cara que dela só reclama Quando ela tá comigo ela fala até que ama Não sei se é pela minha aparência ou só por causa da fama Eu só sei que ela liga sempre pro meu celular Jurando amor eterno, dizendo que quer casar Já falei que cê é mancada e que eu não tô nem aí Que eu gosto muito dela, mas eu só quero curtir Ela parece que é surda e não entende o que eu falo Já deu um pé na bunda até do seu namorado Eu falei garota para, isso tá me atrapalhando Eu já não tenho mulher e tu ficar me sufocando Quer ficar, vamos ficar Mas sem compromisso eu joguei pedra na cruz Que que essa mina quer comigo Ela não pode me ver que quer me levar pra cama É assim, não adianta Já largou aquele cara que dela só reclama É assim, não adianta Quando ela tá comigo ela fala até que ama É assim, não adianta Não sei se é pela minha aparência ou só por causa da fama É assim, não adianta Ela não pode me ver que quer me levar pra cama É assim, não adianta Já largou aquele cara que dela só reclama Amar É assim, não adianta Quando ela tá comigo ela fala até que ama É assim, não adianta Não sei se é pela minha aparência ou só por causa da fama É assim, não adianta Eu só sei que ela liga sempre pro meu celular Jurando amor eterno, dizendo o que quer casar Já falei que cê é mancada e que eu não tô nem aí Que eu gosto muito dela Mas eu só quero curtir Ela parece que é surda e não entende o que eu falo Já deu um pé na bunda até do seu namorado Eu falei garota para, isso tá me atrapalhando Eu já não tenho mulher e tu ficar me sufocando Quer ficar, vamos ficar Mas sem compromisso eu joguei pedra na cruz Que que essa mina quer comigo Ela não pode me ver que quer me levar pra cama É assim, não adianta Já largou aquele cara que dela só reclama É assim, não adianta Quando ela tá comigo ela fala até que ama É assim, não adianta Não sei se é pela minha aparência ou só por causa da fama É assim, não adianta